G.G. Glenna G.G. Glenna G.G. Glenna G.G. Glenna Bota na minha barça pra gente se ver Te passo o endereço e cola no rapê Pra gente se ver Te passo o endereço e cola no rapê Breque tatuado numa nave avaliado em quase um milhão Um sorriso que te encanta, as ideias que fascinam Um pouco chucrisa depende da ocasião Nós tá na linha de frente Libelo reluzente, apenas 23 O futuro milionário tá pra frente Jet terapia, eu tô com G.G. na Tiradentes Vou na baladinha, só pra esfriar a mente Fervusa a flor da pele Dizem que dinheiro e joias caras não a definem Olha no apê no muro, vi que é amiga da Gabi E adoro um filme, e adoro um filme Perguntou minha profissão e eu disse artista Quando eu perguntei o que ela fazia Ela disse que trabalha com sexo Abisando ninguém o magrelo Cordão de ouro refletindo Olha que nunca fui sincero Tô trajado no kit, carbo ouro rachixe Trovei com a donzela no café de La Monsique Gosta de Hennessy, Louis Vick Faz compra na Fendi Quer a escuta bagu pra fazer um certo Viajou pra vários cantos do Brasil Mas se perdeu no papo do moleque marrento Sessão de tapa na sua bunda tatuada E você é louca de MD no quarto Mostra seu talento Gordão elegante, sempre cheiroso Ideia pra frente, lábia de bandido Paco Rabanne, cordão de ouro Chucro desenvulto no toque do nivus Ela tava no vitrine Poderosa, chique Toda bela, clamorosa, bebendo martini O jeito que ela me olha com a intenção de crime O jeito que ela me olha com a intenção de crime Aí que conversamos e até se gostamos No motel se pegamos Ela falou que trabalha nesse ramo Pesa toda hora Vivi lucrando Morava na Eurapa Acabeçou o oceano Ela pode pro hobby comigo Gosta do jeito bandido Esse nosso love é sem compromisso Apenas um lance escondido Pode pro hobby comigo Gosta do meu jeito bandido Esse nosso love é sem compromisso Apenas um lance escondido Brota na minha base só pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Brota na minha base pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Tô apaixonado nessa puta Pior que ela sabe Traz sua amiga maluca Eu sei se me ajuda ou me afunda Hoje é domingo e eu assino desde segunda Sabe nossa vibe é diferente Eu sou vida louca e ela se amansa diferente Jogada na pin, não quer saber de nada Foi pra longe de casa, voltei ela lá Sabe que eu tô tipo GTA Se o assunto for gastar Tô espontando de chatinho A bebê que quer roncar Me chama de egoísta, machista Só pro ser viciado em contar Nota atrás de nota Mas anota Que o pai que vai bancar Tempo HD, laranja e burguesinha Ela vem na minha cheirazinha de maquinha Hoje o pretão te alucina Hoje eu venho com Tempo HD, laranja e burguesinha Ela vem na minha cheirazinha de maquinha Hoje o DJ te alucina Hoje o Wig Kid te alucina Tempo HD, laranja e burguesinha Ela vem sentar na minha cheirazinha de maquinha Brata na minha paz só pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Brata na minha paz pra gente se ver Vem beber, vem beber Te passo o endereço e cola no AP Pra fuder, pra fuder Gigi Glenna Gigi Glenna Gigi Glenna Gigi Glenna